Bom galera do canal, a ideia não era essa não né, passar o rio no braço com a canoazinha improvisada aqui ó Tambor, serrado no meio aqui, eu botei as corras dos cabaqui, o café, os grampos, martelo e vambora Aí eu vou atravessar isso aqui no nada, eu tô agarrado aqui ó A galera me emprestou ali ó Beleza, como é teu nome? Babá, a babá me emprestou aqui a canoa dele aqui ó Aí uma mini canoa, como é o nome babá, isso aqui? É um tambor mesmo, então vambora Arrumação gente, olha a arrumação Olha aí, vai nadando igual o sapinho Vai até lá Nada pra ir, se eu cansar eu jogo o telefone dentro E aí ó Oi Aonde? Lá na canoa? Lá na canoa Eu vou sair lá na canoa É Arrumação Eu tô cansado, isso sim Ficou olhando aí babá Que eu tenho medo de rir Fora 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 aqui da cana Ah meu Deus Isso porque a canoa tá ali ó Mas tô chegando Papai me paga Próxima vez ele vai ver Se eu vou trazer café Errei a entrada, é aqui Ai Ah 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 Meu Deus Oh Cheguei Ó A canoa tá assim ó É bom que eu entro pra dentro dela Isso não é canoa não, isso é um submarino Ah Ah Minha Nossa Senhora Ó Ó Eu venho de lá Galera Vou mentir não, cansei Cansei mesmo Agora eu vou Botar o sapato Que as coisas Café Gente, cansa Eu fiquei com medo que é um rio que eu não conheço Tem medo Vai saber né Mas deu certo, eu consegui passar Graças a Deus E agora eu vou levar as coisas deles ali Eles tão fazendo uma seica Calçar meu sapato aqui Deixa eu ver se eu consigo Botar o celular pra gravar Aí Vou me sentar aqui Não, aqui Pézão moiado Vai ficar lindo No sapato Vamos entrar no capim Não tenho muita coragem de entrar Descalço não Cansei, 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 cansei Pronto Calçado Juninho pra encarar o capim Bora Partiu É nóis Bora lá Aí galera Do outro lado do Rijá Do outro lado do Rijá Graças a Deus Fiz uma boa travessia Agora Vamos encontrar os caras Os fazedores de seica Do Ceará Era pra eu sair daqui Aí dava bom pra eu sair também Eu saí lá embaixo Mas deu certo Rapaz Respeite uma seica Respeite uma seica Respeite uma seica Olha o rumorão Aqui eles estão botando Cinco fios de arame É seica bonita É seica bonita da porra Olha Tem até banana na seica Até banana tem Olha a diferença galera De uma seica feita E uma seica não feita Olha a seica bonita Top 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 Parabéns os cabas Viu Olha a água deles aqui Essa garrafa Foi um presente De um cabo do Maranhão Bom Achei foi banana Comer logo um aqui Eles estão lá no final da seica Ué Longe Não ia ouvir nunca eu gritando Por isso Olha a seica bonita Olha a seica bonita Da porra Show de bola Rapaz Os cabas são muito bons Para fazer seica Olha isso aí mano Tudo igualzinho As cabeças Retinho Retinho Cara Bom E eles estão lá no final Daqui lá dá mais Daqui onde os cabas estão trabalhando Dá mais ou menos Uns seis minutos a pé Então bora lá Me acompanha nesse vídeo aí Que eu vou encontrar eles lá agora Vem comigo Aí galera Cheguei nos cabas aqui Respeito um sol quente aqui Estão brigando com a rama aí Vocês dois é Exe Maria E para quem não sabia galera Como é que estica arama É assim Bota num Num pau lá E vem rodando a bola A bola tem 500 metros Aí ó E aí eles vêm Lá do final da seica Até aqui Tá dando solzinho Deixa eu gravar desse lado Aí ó É assim É assim Tá no rola rola Do bolo de arama Aí fica O arama fica aqui Depois eles vêm Vem botando na seica Com os grampos E assim que acontece Pronto O que foi bicho Tinha que passar nadando Mas vamos Não tá errado aqui Não viu os gritos não Quase morrer afogado lá Passando com esse café de vocês A sorte foi ser geral Que me emprestou um tambor Véia azul E eu botei as corras dentro E vim nadando Empurrando Pô E deu foi certo Passar lá Deu boa É O Geraldo salvou eu lá Porque o café é pesado Como é que eu ia nadar Só com a mão Gravando Tá vindo de longe aí Esse arame não Daqui né Daqui do Aí ele tá indo Pra ali né Aí Ó o troncão aí galera Enfinhado até o tronco aí Cadê Dito? Aí galera Como é que eles esticam aí Ó o arame aí Ó bota o pé de bode Pé de cabra Mede no martelo Usa o martelo Pra medir né papai Aí ó E aí bota o grampinho Bem na cabeça Às vezes dá bem na cabeça Quando não acerta no dedo É Acertar no dedo já era Aí ó O arame fica assim Eles colocam um no meio E outro no final Aqui Aqui Mas vai ser o lugar Das cancelas Fazer um colchete aqui Só pro visório mesmo Depois aí Manda fazer uma cancela nova Pra cá Que é o tronco de amarelo Que chama Só de ouro Não vai se acabar nunca Se o fogo queimar Mourão das cancelas Aqui Toma a rota aí E é isso aí galera Agora Vamos tomar café né Pra pagar essa viagem Que eu vim aqui Bora tomar um café aqui Uma dose Que nós ganha mais Bora lá Vou filmar o café Pra vocês aqui Béb dout Béb dout Do outro lado papai Papai tá com dor De dente sério Bicho aí Tá evitando coisa quente Não é só beber Do outro lado Mas não vai dar um jeito Lá em Vazilha do Norte Lá na clínica Do doutor Vital Te prepara Doutor Vital Tá levando um caboclo Aí sem dente Aí pra nós botar Uma chapa embaixo E outra em cima Fica um rapaz Torar Vai comer rapadura Agora inteira Sim papai Me diz pra levar As folhas de banana ali Pra nós tirar logo Cadê? Só ver um copo Não Tenta aqui Vamos embora lá tirar Porque eu já vou gravar também A outra parte do vídeo galera A gente vai gravar ali Tirando as folhas de banana Pra fazer os bolhos de puba de mãe Não tem que fazer É com o motor aí Não vai contar Saber de onde está O resto é que eu deixei Pra gravar e mostrar O tronco lá embaixo Eu já vi E é isso aí Vambora Esse vídeo vai sair É grande Pra quem gosta mesmo De roça De sertão De doido Olha lá Vidéo Dá um oi Olha lá Olha pra lá Olha tu lá Olha Tô vendo O cancha do celular Foi na moita de capim Daqui a pouco É a queda Bufo Dá um vento aqui O celular recai Vamos ver só a dúvida É a rocha Não Bora Vai que tá certo essa aqui Tá certo? Olha lá Aí 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 mesmo É lá mesmo Mais em cima É pô Tem que ter noção Aí Vai Tá aqui Mas vai tá cortando com o motor De quina Tem que ser reto É Vai ficar retinho Senão fica ladeirinha Aí aí galera Ficou certinho As estacas Ou abaixo Se virou Tchau Tirou Tchau O que é isso? O que é isso?